Música Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco o professor Ricardo Caldas. Bem-vindo, professor. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política Nacional e Internacional. Música Na semana passada, o Globo colocou em evidência a prisão do ex-diretor do Banco do Brasil com a seguinte manchete. Pisolato pode ser condenado a até três anos de prisão na Itália. Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi preso com documentos falsos de Espanha, Brasil e Itália. A polícia italiana provocou uma pane elétrica para forçar a saída de Pisolato da casa onde estava, em Maranello. Professor, essa prisão do Pisolato, será que isso traz algum, ou trará algum fato novo para essa história do Mensalão? Pelo menos a esposa do Pisolato já entrou com uma acusação muito forte contra as organizações Globo, dizendo que elas receberam milhões de reais da Visa Net, que é aquela empresa que teria sido usada pelo Banco do Brasil, por meio do Pisolato, para estruturar e repassar, fazer repasses de recursos para esse suposto esquema do Mensalão. Eu não acredito que vai mudar, porque o estágio que está hoje, o processo está bem avançado, então eu diria que dificilmente esse tipo de revelação agora vai alterar essas decisões que já foram tomadas. Talvez, se for possível trazer o Pisolato, o que eu acho muito difícil, poderia ter maior impacto sobre o caso dele, sobre a coordenação dele no Brasil. Mas eu acho difícil, a única maneira que eu vejo de trazê-lo de volta seria se houvesse uma troca entre o Batiste e o Pisolato, que seria, eu imagino, o principal desejo do governo italiano. Mas eu acho improvável que o governo brasileiro ceda o Batiste e acho improvável também que seja extraditado o Pisolato, até porque ele é italiano, ele tem estadunidão italiano também. Então eu não acredito que vai ter um impacto agora no processo Mensalão, tal como nós o conhecemos hoje. Muito bem, ainda sobre o Mensalão, o Portal Terra destacou uma fala do ex-presidente. Para Lula, Mensalão não terá peso para povo decidir o voto. Ex-presidente afirma que eleitores vão separar o processo eleitoral com o caso envolvendo o Supremo. Só que concorda com essa visão do Lula, tendo em vista aquele ditado popular que aqui no Brasil as pessoas têm memória curta, talvez ele esteja certo. Na verdade a coisa piorou um pouco, eu diria que ele está certo sim, mas nesse caso não é nem por falta de memória, porque o processo vai estar acontecendo esse ano no ano eleitoral. A gente pode observar que em 2012, quando houve eleições para o prefeito, o impacto do Mensalão foi muito pequeno. Inclusive várias pessoas ligadas ao ex-presidente Lula foram eleitas, como o caso do Haddad é o mais evidente, mais óbvio. O Haddad lá em São Paulo, que não tinha praticamente nenhuma intenção de voto. Começou a eleição com uma posição muito fraca nas pesquisas, ele era praticamente desconhecido dos eleitores de São Paulo e graças ao apoio do Lula ele foi eleito prefeito. Então o impacto em 2012 foi muito pequeno do Mensalão. E nesse ano também não espera uma grande repercussão, até porque os dois principais atores que poderiam ser prejudicados, que é o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, não tem uma participação clara no processo, não ficou evidenciado qual era a participação de cada um, mesmo no caso do ex-presidente Lula há muitas dúvidas, então isso não os afeta diretamente. Então eu diria que vai predominar o efeito teflon, que no presidente Lula e na presidente Dilma nada pega contra eles. Vale a pena recordar também o tempo recorde que levaram para conseguir recolher, fazer uma vaquinha para recolher recursos, para pagar as multas impostas pelo Supremo. Foi até surpreendente, no caso, por exemplo, do José Genuíno, eles conseguiram arrecadar até muito mais, acho que um milhão de reais, alguma coisa assim, com a ajuda lá do advogado que fez a defesa dele e de outros, o que é uma coisa surpreendente. Será que isso faz parte de uma cultura aqui no Brasil que aceita, é tolerante com o processo de corrupção ou é acreditar que realmente há idoneidade nessas pessoas? Bom, nesse caso, há alguns membros do Ministério Público que estão pedindo uma investigação sobre essas doações. Eu acredito, eu não vi, não fiz nenhuma análise, mas eu acredito que se a gente for fazer uma análise detalhada das doações, a gente vai observar que elas estão, provavelmente, concentradas em poucos doadores. E se isso for fato, se essa hipótese for verdadeira, faz muito sentido que tenham conseguido obter o recurso, porque é possível até que pessoas que estavam envolvidas no esquema tenham feito as doações. Aí o jogo se fecha. E foi essa dúvida que levantou o ministro Gilmar Mendes, quando questionou como é que o PT tinha conseguido, essas pessoas do PT tinham conseguido esses recursos e aí o Falcão, que é o presidente do PT, já disse que vai entrar com uma interpelação contra o ministro Gilmar. É, ele deveria, na verdade, se unir a ele e pedir justamente o levantamento da origem dos recursos, que é o que interessa a todos os eleitores. Mas como houve muito desvio de recursos, muitos recursos do Mensalão, eles circulavam fora da economia formal, como Caixa 2, então não é improvável nem impossível que parte deles tenha sido canalizado para as doações, sim. Mas isso tem que ser investigado. Verificado. Exatamente. A Folha de São Paulo também tratou o do Mensalão com a seguinte manchete. Ministério Público nos Estados está investigando doações de Janot. Professor, o senhor compartilha com essas preocupações do Ministério Público e Janot é o novo procurador-geral da República, não é? Rodrigo Janot. É, eu acho que procede, como a gente dizia, mas não é fácil comprovar. Mesmo que ele chegue a algumas doações grandes, que alguém doou 100 mil, 200 mil, que é o que provavelmente eles vão fazer, fazer uma linha de corte e examinar as doações acima de 100 mil ou acima de 50 mil, por exemplo. E não é difícil chegar algumas pessoas-chave, como os advogados, etc. Mas mesmo assim também não quer dizer que o dinheiro era deles. Então é difícil realmente rastrear esse recurso, porque a pessoa que está doando não necessariamente era a proprietária do dinheiro. A gente pode ter dividido uma cota de 100 mil entre 10 pessoas, por exemplo. Então 10 pessoas fizeram doação. E não tem lei contra você doar para alguém, quer dizer, se o cara doou, ele pode chegar e dizer, eu doei porque eu quis, o dinheiro é meu, ele vai ter que comprovar a origem do dinheiro. Exatamente, esse que é o ponto. Aí já entra mais para o lado da Receita Federal. Exatamente, se é compatível com a renda dele. Tipo o que fizeram com o Al Capone, não foi preso por crimes cometidos de assassinato ou outras coisas, foi preso pela questão do fisco. Exatamente. Na semana passada o apagão foi tratado da seguinte forma pelo estado de São Paulo. Apagão atinge cidades do sul, sudeste, centro-oeste e norte. Falha durou 38 minutos, mas algumas localidades ficaram por mais de duas horas sem luz. Pois é, esse apagão é impressionante. A gente vem governo, vai governo e a gente não se livra dessa situação num país que tem aí uma matriz energética hidroelé, baseada na hidroeletricidade, que é exemplo até para o mundo. Que é ampla, né? Isso comprova a falta de financiamento no setor elétrico, que é antigo e não foi mudada. Eu diria que a oposição vai usar sim, até porque os atuais partidos governistas usaram quando estavam na oposição. Então a oposição com certeza vai fazer a mesma coisa. E cá para nós, não é só energia, né? Na área de transporte também, o sistema de transporte tem falhado bastante, tanto no Rio como em São Paulo. Em outras áreas também, engarrafamentos, tudo isso, né? Tem deixado o cidadão muito aborrecido, né? Até aqui mesmo no Distrito Federal, o número de engarrafamentos tem subido bastante, né? Então isso pode se refletir nas campanhas locais ou nacionais. Agora, fora essa questão de uso desse debate para fins políticos, na minha maneira de entender, até mais preocupante é a questão do impacto disso sobre o investimento, né? Porque a eletricidade está na base de qualquer indústria. Quer dizer, se os investidores não veem uma segurança da matriz energética para abrir novas empresas, para investir no setor produtivo, quer dizer, o nível de investimento cai num país que já se vê aí com problemas nessa área de investimento, de desindustrialização, de desnacionalização. É, isso na verdade já está acontecendo. Algumas empresas que foram compradas, adquiridas durante o processo de privatização, como por exemplo a Light do Rio, entre outras, elas já estão num processo de desinvestimento. Os grupos que adquiriram já anunciaram que não tem mais interesse em permanecer com elas depois do final da concessão. Então estão buscando ou outros parceiros ou novos investidores para passar essas empresas adiante e elas vão se retirar do setor no Brasil. Então nós estamos correndo risco, sim, de perder grandes investidores na área de energia em função de mudanças. Não chegou a haver uma mudança do marco regulatório, mas mudanças dentro do marco regulatório. E isso com certeza já está afugentando alguns investidores. Que é a mudança da regra do jogo com um jogo em andamento. Quer dizer, você diz que reduz as tarifas para o consumidor final, só que você chega e tira do tesouro recursos para tapar um buraco pelo fato de não ter cumprido a promessa de fazer determinados investimentos no setor público. Ou seja, você está dando a aparência de que as tarifas estão baixas quando na verdade você está tendo que tapar um buraco que as pessoas não estão vendo com o dinheiro público. Exatamente. Outro tema amplamente discutido na semana passada foi o afastamento da médica cubana do programa Mais Médicos. O G1 tratou deste assunto da seguinte forma. Ministro defende acordo com Cuba e diz que Cubana sairá do Mais Médicos. Ramona Matos Rodrigues se disse enganada e buscou abrigo na Câmara dos Deputados. 102 médicos, entre os quais 22 cubanos, já deixaram o programa. E para o ministro da Saúde, Arthur Tioro, o número é insignificante. O senhor acha que é realmente insignificante esse número? Não, não é insignificante porque está havendo uma discussão também, não sei se é mal entendido ou o que é, sobre o pagamento deles. Porque aqui o que eles recebem no Brasil, para o contribuinte, eles custam 10 mil reais. Só que eles não recebem esse valor integral. Esse valor integral é pago em uma conta na OPAS. A OPAS transfere uma parte desse recurso para o governo cubano. A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. Perfeitamente. Então ela transfere só um pedaço, uma parte pequena para o médico e a grande maioria desse recurso fica com o governo cubano. Então eles recebem no Brasil um salário pouco maior do que eles receberiam em Cuba. E a maior parte dos recursos então fica com a OPAS ou com o próprio governo cubano. Então essa ideia de que eles estão recebendo 10 mil reais e tal, ela não procede. E por isso que muitos profissionais estão se sentindo ludibriados. Porque eles ouviram anúncios que receberiam 10 mil, mas na prática estão recebendo 1.500, não chega a 2 mil reais. Agora uma situação como essa dessa senhora, dessa médica cubana, não acaba de certa maneira escondendo um debate muito mais profundo que é justamente a formação de médicos brasileiros e a reformulação das políticas de atendimento para a saúde no Brasil. Porque a reclamação e a justificativa para a criação desse programa é que médicos brasileiros não queriam ir para o interior por falta de estrutura. E aí você teria que contratar pessoas de fora do Brasil para... Ou seja, a gente não está invertendo a ordem dos fatores aqui. A gente não deveria se preocupar em melhorar a infraestrutura no interior, reformular políticas, dar condições de programas permanentes para médicos irem para o interior, formar mais jovens, criar mais vagas para a medicina no Brasil, para formar mais médicos brasileiros ao invés de tentar resolver esse problema por fora, por outros países? Esse é o argumento principal dos médicos. Enquanto o governo diz que eles não querem ir para o interior, o que os médicos dizem é que nós não temos o que fazer no interior, porque nós não temos como trabalhar adequadamente. Porque eles chegam lá, não tem, às vezes, máquina de raio-x, não tem tomógrafo, não tem nenhum tipo de ressonância magnética, não tem nada dos aparelhos que eles estão acostumados a usar e que aprenderam a estudar neles nos grandes cursos, Brasília, Rio, São Paulo, etc. Então, realmente, essa questão da infraestrutura é preocupante. Eu concordo contigo que deveria haver uma descentralização da formação dos médicos mais para o interior e mais para as regiões que precisam mais de médicos, que é o caso do norte e nordeste. Enquanto que no sul e sudeste há, digamos assim, uma grande abundância de médicos, não faltam médicos aqui, até especialistas, no norte e nordeste faltam. Então, eu acho que essa questão da descentralização que você coloca é muito importante, mas tem que vir também junto com o reaparelhamento do sistema de saúde. E eu, pessoalmente, eu sou um pouco crítico do sistema de saúde, do nosso sistema de saúde, porque eu acredito que ele não vai conseguir fazer todas as coisas que ele promete e realmente não está conseguindo fazer. Então, eu acho que o sistema de saúde brasileiro também precisa ser um pouco repensado, porque essa ideia de oferecer tudo para todos, de graça, ela só gera um rombo nas contas públicas e uma insatisfação do usuário. Lembrando que no Brasil hoje já em torno de 20% da população, 20% a 25%, já conta com planos de saúde privados, que também já estão sobrecarregados. Então, o plano de saúde hoje já gera uma fila de espera que não gerava há 10 ou 20 anos atrás. Ainda sobre os desdobramentos da saída da médica cubana do programa Mais Médicos, disse o colunista Reinaldo Azevedo, da revista Veja. PT decide atacar a honra pessoal de Ramona, a médica cubana, acusando-a até de querer namorar. É asqueroso, disse o colunista. Bom, o Reinaldo Azevedo é conhecido pelas posições fortes dele, sobretudo contra o PT, mas você acha que neste caso a crítica dele tem razão de ser? Veja bem, o relevante aqui não é o motivo que a levou a deixar o programa e pedir asilo. A gente tem que observar é o direito internacional. Se ela se sente, vamos dizer, oprimida no seu país ou enganada e ela quer ter o direito de ir e vir e o governo cubano não está oferecendo esse direito a ela, as questões secundárias, vamos dizer assim, periféricas, se ela tem namorado ou não tem, se esse é o motivo, se ela quer trabalhar. É irrelevante. É irrelevante. Perseguição estranha. Você, de repente, oferece asilo para um assassino, como o Batiste, que era reconhecidamente uma pessoa já julgada em um país democrático. Não estou falando de perseguição a presos políticos em ditaduras ou em regimes totalitários. Estou falando de uma pessoa que foi condenada na Itália, dentro de um regime democrático, por assassinato. E nós oferecemos asilo a ele. E, ao mesmo tempo, nós não vamos oferecer asilo a uma médica que provém de um regime totalitário como Cuba? Então, são dois pesos, duas medidas. Então, essa que é a reflexão que tem que ser feita. O resto é secundário. É uma questão de princípio basilar do direito. Sim, sim. Quer dizer, no momento em que convenções e tratados são internalizados e aprovados pelo congresso de um país, aquilo vira lei dentro do país. Ou então você informa que não vai mais segui-los e se retira das convenções internacionais de direitos humanos, que eu acho que não é o caso. É. Na semana passada, os entendimentos sobre a reforma ministerial estiveram em pauta. O G1 destacou. PMDB da Câmara decide entregar pastas do turismo e da agricultura. Bom, turismo, a gente sabe que aqui no Brasil não tem um papel de destaque para a economia, embora devesse ter mais. Agora, a agricultura, sem dúvida, é uma pasta fundamental, ainda mais se a gente considera que é graças à agricultura que o Brasil tem conseguido ficar numa situação ainda favorável na balança comercial. É a chamada âncora verde da balança comercial, é o que tem sustentado ainda os superávites da balança comercial brasileira. Bom, essa é uma das pastas. Houve também mexida na pasta da educação, por exemplo. E até esse novo ministro da educação, que é gente de operação do Partido dos Trabalhadores. Parece que foi trazido inicialmente pelo governador Tarso Genro, atual governador, na época ministro, atual governador lá do Rio Grande do Sul. Esse novo ministro, que estava como secretário executivo do Ministério da Educação, está respondendo a processo na justiça também, por, teoricamente, desvio de recursos para a ONG. Embora esteja na primeira instância ainda, é óbvio que vai se esperar aí pelo devido trânsito do julgamento. E pelo direito à defesa. E pelo amplo direito à defesa, como prevê lá o artigo 5º da Constituição. Mas é na sua avaliação, em termos gerais, que observações o senhor faria a respeito dessa reforma ministerial? É só para tapar buraco até as eleições? Eu faço uma leitura diferente da sua. Aqui o menos importante é a questão econômica, de qual a importância da agricultura, ou qual a importância do turismo, que eu até discordo um pouco de você, eu acho até que o turismo tem representado cada vez mais na economia brasileira. Isso a gente pode observar pelo crescimento do setor de serviços dentro do PIB. Mas a questão aqui que conta, nesse caso, não é nada disso. É a questão de espaço político mesmo. Dar votos ou não dar votos? Nós estamos em uma eleição, as pessoas estão preocupadas com a sua reeleição. Então, o que o PMDB está fazendo é um jogo perigoso, para ocupar mais espaço dentro do governo. Ele está vendo a fragilidade da presidente no ano eleitoral, com as manifestações que estão chegando na Copa. E ele resolveu aproveitar essa oportunidade para colocar a faca no pescoço da presidente e dizer que quer mais cargos. Então, no fundo, eu vejo tudo isso aqui como uma manobra de poder, pelo poder, para ter mais poder. É o politique, o pragmatismo político. É a política do dia a dia. Então, eles estão aqui cavando mais espaço em mais ministérios, com essa expectativa de que os ministérios gerem mais votos. Qual ministério que gera mais votos? Aí é uma discussão sem fim. Antigamente, era o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, por causa dos delegados que tinha de educação e de saúde no Brasil inteiro. O Ministério da Agricultura sempre foi um grande plantel de indicações. O Ministério do Trabalho também. O Ministério do Turismo, menos. Então, ele é menos interessante politicamente, como o Itamaraty, já que quase todo o quadro é concursado. Então, são menos disputados. Eles não são, vamos dizer assim, as joias do tesouro. As joias são essas, agricultura, educação, saúde, etc. Só que alguns já estão tomados, outros não. O da saúde, o ministro, vai sair para concorrer ao governo de São Paulo, que é o Padilha. Então, vai abrir uma oportunidade e o PMDB já está sinalizando que tem interesse nesse ministério. Então, é um jogo de poder e de troca de cadeiras. Eles estão vendo, na verdade, onde é que estão os maiores programas sociais que vão representar votos, vão representar mais eleitores neste ano. MDA, o Ministério do Desenvolvimento Social, tudo isso. E também, a gente não pode esquecer que, embora essa reforma esteja sendo um pouco a conta gotas, em abril, que é o prazo limite que os deputados que estão em cargo de ministério, em cargos ministeriais, os deputados e senadores e parlamentares no Brasil inteiro, tem para deixar o seu cargo e se descompatibilizar para concorrer às eleições. Aí sim, a luta pelos cargos vai ficar feroz. Isso aqui é só o início dessa luta, na minha forma de ver. Sobre as eleições deste ano, o Globo deu destaque para o seguinte fato. PSDB e PSB farão pacto de não agressão para eventual segundo turno. Acordo de Cavaleiros prevê aliança em São Paulo, Minas e Pernambuco. O senhor acredita nesse pacto? Não, não tenho dúvida dele. Ele é até necessário para a sobrevivência dos dois partidos, enquanto partidos de oposição. Então, dificilmente, se o PSDB não for para o segundo turno, ele vai se caracterizar como partido de oposição se ele apoiar de novo o governo Dilma. Seria um retrocesso. Ele estava no governo, saiu do governo, volta para o governo e isso para o eleitor pega muito mal. Então, a mesma coisa do PSDB. O PSDB não tem como, no segundo turno, apoiar a presidente Dilma. Então, é uma questão de sobrevivência e de planejamento de médio prazo desses partidos. Então, eu não tenho dúvida que esse acordo, se é que já não existia, eu acho que ele já existia informalmente desde aquele encontro famoso do Aécio com o Eduardo Campos no Rio de Janeiro. Então, ali já foi dado o princípio geral. Agora, eles estão indo para a implementação em cada estado, o que é o mais difícil, que você começa a falar de nomes. Joca vai concorrer, não vai concorrer, Mané, Pedro, Antônio, abrimão da sua candidatura em favor de Luiz, Cláudio, Mariana. Que, inclusive, esse fracionamento por parte do PT e do PMDB já foi feito naquela reunião entre o Rui Falcão, que é o presidente do PT, e o Michel Temer, que é vice-presidente da República. Eles pegaram o mapa do Brasil e fizeram exatamente isso aí. Olha, nesse estado é fulano, nesse estado a gente não vai lançar tal cara. Pronto, é isso aí. E aqui vão se adequando aos interesses de cada partido. Perfeitamente. O PMDB sempre foi um partido pragmático. Não é à toa que ele está aí no governo já há mais de 20 anos depois da redemocratização. E o PT está aprendendo rápido. Então, antigamente ele não abriria a mão de seu cabeça de chapa. Agora já não é mais tão relevante seu cabeça de chapa. Vamos dizer, faz de conta, no Amazonas ou no Rio Grande do Norte, se ele pode ter o apoio do PMDB e isso vai ajudar a reeleger a presidente Dilma. Então, agora as alianças estão vindo com mais naturalidade do que vinham, vamos dizer, há 10, 15, 20 anos atrás. Vamos falar agora sobre economia. Na semana passada, o G1 trouxe a seguinte manchete. Inflação oficial perde força em janeiro de 2014, diz o IBGE. O senhor que é economista. Também, né? Também, por formação. Como é que o senhor avalia essa situação inflacionária que até há pouco estava preocupando bastante o governo e até colocando em determinados momentos em risco o próprio cargo do ministro da Fazenda, Mantega? Eu discordo de você nesse ponto. Mantega não é realmente o condutor da política econômica. Ele tem lá uma equipe técnica de alto nível dentro do ministério, que é quem realmente o assessora. Ele tem mais uma visão macro, mas tem outras pessoas que são mais influentes do que ele. O presidente do Banco Central tem a sua opinião, que manifesta, nem sempre é majoritária, mas ele a coloca. O Tombini. O Tombini. E dentro do Ministério da Fazenda tem outras pessoas. E eles são também assessorados por outras pessoas, até mesmo dentro do Congresso, que há pessoas especialistas nessa área. Janeiro é um mês que, tradicionalmente, é o mês mais fraco. É o mês de retração. É o mês das liquidações. Não é? Porque você teve um mês de aquecimento no período anterior, que foi dezembro, que é o mês de alto pico de vendas, etc. Vendas de Natal, de Ano Novo. Exatamente. E em janeiro você tem o contrário. Janeiro e fevereiro são meses de liquidações, de saldos, saldões. O sol está pagando dívida, não está comprando coisa nova. E o comércio está reduzindo os preços. Então, por isso que dá uma impressão de uma recuada. Então, eu diria que essa recuada, na minha forma de ver, é mais sazonal. Ela é mais momentânea. Agora, a gente tem que esperar. A economia brasileira está se comportando de uma forma muito atípica nesses últimos dois anos. Os próprios sinais de inflação. No momento, a inflação dá um sinal de que voltou com força total. No outro momento, ela desaquece, ela recua. Então, não está muito claro. Os sinais realmente estão muito contraditórios. Está muito difícil uma análise. Mas eu diria que essa situação de janeiro não é definitiva. Eu acho que o governo não pode baixar a guarda. Realmente, o combate à inflação tem que ser prioridade. Porque, senão, os agentes econômicos se sentem muito frouxos, muito à vontade para majorar os preços. O que já está acontecendo, que é uma manifestação de uma inflação maior. Quando o vendedor, o dono de comércio, o prestador de serviços, já começa a majorar seus preços. Não porque os custos dele aumentaram, mas porque ele tem a expectativa de que os custos vão aumentar. Inclusive, pela alta do dólar. Exatamente. Então, quando você começa a jogar os seus preços para cima, em função de uma expectativa que tudo vai subir, tudo sobe realmente. Então, é essa expectativa que tem que ser quebrada. E janeiro ajuda nesse sentido. Mas não pode cochilar. Na sua visão, é bom a gente aguardar até o meio do ano, agosto, para ter uma ideia melhor. O ideal é manter uma política anti-inflacionária muito rigorosa, para desestimular esse comportamento oportunista dos agentes econômicos. Ainda no campo da economia, o Estado de São Paulo tratou de um investimento que deve ser feito para evitar apagões. Ajuda ao setor elétrico pode chegar a 18 bilhões de reais. Após apagão, o governo acertou um aporte extra entre 3 bilhões e 5 bilhões de reais as distribuidoras. É aquilo que a gente estava comentando há pouco. Quer dizer, você diz que baixa a tarifa para o consumidor final. Só que a gente esquece que nada é de graça. Essa baixa para o consumidor final, que é visível, que chega na nossa conta e a gente está vendo, só esquecem de dizer que isso tem um preço que está sendo negociado por fora no atacado. Exatamente. O governo, como já diria a minha falecida avó, o governo quis fazer um aceno com chapéu alheio. Então foi o que aconteceu. Ele quis fazer um aceno para os consumidores de baixa renda às custas dos distribuidores e produtores de energia. E agora eles estão cobrando a fatura. Então quer dizer, como dizia a finada Margaret Thatcher, there is no free lunch. Quer dizer, não tem almoço grátis. Então a conta do almoço chegou agora. Então quando você reduziu os preços, as tarifas de energia, apesar de que grande parte do que foi reduzido não era nem tanto custo, era mais imposto que foi retirado, mas mesmo assim você retirou uma receita dos distribuidores e fornecedores de energia. Agora, será que a conta chegou? Chegou uma conta agora. Eu pergunto, será que não vai chegar uma conta maior depois? Pode chegar. Quando os investidores decidirem não ficar mais no jogo por conta da... Aí que eu queria chegar. Então isso levou uma descapitalização do setor e uma desmotivação para os novos investimentos que a gente já tinha mencionado. Então, junto a essa não vontade de investir com essa falta de capitalização, essa descapitalização em função da redução de tarifa, o quadro deles foi, vamos deixar como está para ver como é que fica. Resultado, apagões. E agora o governo vai ter que cobrir justamente todo esse rombo causado pela redução das contas para que eles voltem a investir. Vamos agora ao bloco de notícias internacionais. Na semana passada, o jornal El País destacou. Os talibãs e o governo paquistanês se reúnem para acabar com a violência. Os insurgentes estão exigindo a retirada militar das áreas tribais, a libertação de prisioneiros e a imposição da lei islâmica. O senhor está acompanhando essa situação lá no Paquistão ou não? Muito superficialmente, mas o fato é que é positivo, só o fato dele estar negociando já é positivo. Agora, o problema é que as condições que eles negociam, o objetivo maior é complicado, porque o que eles pedem no final é a adoção da lei islâmica. Quando você adota essa lei, ela é adotada de uma forma compulsória, ela não reconhece islâmicos e não islâmicos. Então, quando você adota essa lei, que é o Sharta, ela é obrigatória para todos. Então, você tira o direito de divergir da pessoa poder ser um não islâmico no mundo islâmico. E essa novela, de certa maneira, a gente viu lá no Egito, quando entrou o Moser, o presidente que foi deposto recentemente. É a mesma coisa. Ele acabou com a irmandade islâmica e deu no que deu. Exatamente. Então, esse é um desafio, não só para o Paquistão, mas para todos os países de origem islâmica, cuja população muçulmana é majoritária, é essa conciliação entre a lei, vamos dizer assim, religiosa e a questão da tolerância. Uma exceção nesse cenário é a Turquia. Então, na Turquia você tem um país muçulmano, mas que ele é tecnicamente secular. Ele é não religioso. A Constituição é não religiosa, as leis são não religiosas, mas eles, vamos dizer assim, eles reconhecem que tem uma maioria muçulmana, mas essa maioria muçulmana, por sua vez, reconhece o direito dos não muçulmanos de agirem como não muçulmanos. Ou seja, na prática, as mulheres não precisam usar o véu. É uma decisão individual da mulher turca usar o véu ou não usar o véu. Então, você não pode obrigá-la a usar o véu, como é feito nos países árabes, no próprio Egito, durante esse período que você mencionou, e outros. A revista The Economist tratou de um assunto da América Central com a seguinte manchete. Virando à esquerda, candidatos esquerdistas têm surpreendente bom desempenho nas eleições de El Salvador e Costa Rica. O senhor acha, então, que em função disso, essa tendência dignada à esquerda aqui na América do Sul e América Central, deve continuar aí nessas eleições que se avizinham? Eu acredito que sim. O que aconteceu é que nós tivemos nos anos 90, no Brasil e em outros países também, vários governos conservadores em toda a América Latina, América do Sul e América Central. Que coincidiu com aqueles processos de privatização. Isso. Em toda a América Latina eles foram majoritários. Só que, infelizmente, historicamente falando, esses governos não conseguiram atender às expectativas da maioria da população com a questão da geração de novos empregos, geração de criação de empresas e houve uma insatisfação da população. E agora, no início do século XXI, o que nós temos é a retomada das antigas bandeiras de igualdade, redistribuição de renda, etc. Talvez num contexto mais democrático, vamos dizer assim, do que há 20 ou 30 anos atrás. Então, os partidos socialistas de hoje não são os mesmos partidos socialistas dos anos 70 e 80, tanto no Chile, como a gente observa, como em outros países. Então, eu diria que houve um aprendizado. Mas eu diria que essa virada esquerda, como chamou a The Economist, é em função disso. É uma alternativa de resgate de bandeiras que não foram atendidas, que não foram cumpridas. Agora, uma notícia que, de certa maneira, até contradiz um pouco o que o senhor acabou de dizer. Já o jornal Clarim, da Argentina, colocou em evidência a necessidade de mudanças no governo. Nas palavras de um ex-embaixador vinculado ao casal Kirchner, os políticos devem dizer a Cristina que não dá mais, ou muda ou vai embora, disse esse ex-embaixador. Ele também falou que há covardia no sistema político ao não ser sincero sobre a delicada situação do país e que se deve acabar com bravatas em cadeia nacional e com os bajuladores. A gente sabe que a Argentina também deu, entre outros países, também deu essa guinada à esquerda, há anos atrás. E a situação hoje do país, não precisa esse ex-embaixador, ex-aliado da família Kirchner dizer, a situação lá vem se deteriorando bem rapidamente, seja pela questão inflacionária, seja pela questão do aumento da pobreza, inclusive a revista The Economist traz aqui uma informação do Hugo Moiano, que é titular da facção opositora na Confederação Geral do Trabalho, lá da Argentina, dizendo que mais de meio milhão de pessoas na Argentina caíram na pobreza no último mês. É um dado muito impactante, fora esses outros dados econômicos que a gente vem ouvindo a respeito da economia argentina. O que o senhor acha dessa questão? Eu diria que no caso da Argentina, ela fez esse processo que alguns países da América Central estão fazendo, ela fez há mais tempo. Então, ela teve um governo extremamente conservador, que foi o governo Menem, privatizou grande parte da economia argentina, teve mais de um mandato, foi reeleito. E depois nós tivemos agora, entre outros, tivemos agora esse casal Kirchner, primeiro marido e agora a esposa, que já estão no poder há mais de uma década. Com certeza, e aí nem preciso ser economista para concluir isso, que as políticas econômicas não estão fazendo mais sentido, já se esgotaram, e agora você precisa de uma alternativa política. Aqui eu diria que a questão já não é mais nem tanto de esquerda ou de direita, no caso da Argentina, até porque ela já passou pelos dois ciclos. Ela precisa de um governo com início, meio e fim. Eles estão sem governo. A Argentina está um país hoje desgovernado. Então, ao contrário do Brasil, que o governo aqui teve uma preocupação em manter um equilíbrio fiscal mínimo, até porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, temos alguns princípios governando o PPA, na Argentina isso não existe. Então, a Cristina Kirchner e seu ex-marido, já falecido, eles acharam que a economia era simples como congelar preço, que nós já passamos por isso também, na época do ministro Gilson Funaro. Então, eu diria que a Argentina hoje é o Brasil dos anos 80. É o filme que a gente já viu e das coisas... Que a gente sabe que não dá certo e eles estão tentando de novo. Então, os argentinos gostam disso. Eles gostam de rever esses dramalhões. Então, eles estão passando como se fosse um filme velho e como se fosse novo. Então, você tem a Cristina Kirchner, que é uma reedição da Evita, da Isabelita. Então, é uma terceira versão requentada de uma esposa de um político que chegou ao poder. Agora, quando o senhor diz que os argentinos gostam desses dramalhões, eu acho que o senhor está se referindo ao governo, não à sociedade, porque a sociedade está sofrendo com isso. Está sofrendo, mas ela elegeu e reelegeu a Cristina. Mas aí não é por conta também da força que tem os sindicatos, que é a base desse governo peronista? Bom, então eles gostam disso, está certo? Quer dizer, é uma conjunção que acaba funcionando do ponto de vista política eleitoral e acaba reelegendo e, no meio do governo, eles descobrem que foram enganados. Compraram o ticket para o filme errado, para a peça errada, mas a peça já está em curso, você já entrou no cinema e aí você descobriu que não era esse filme que você queria ver, mas você foi induzido a comprar aquele bilhete e já está lá dentro. No final, todo mundo chora no filme. E, como diz um amigo meu, eu sei como esse filme acaba, eu morro no final. Então é mais ou menos o que está acontecendo na Argentina. Há duas semanas, a revista The Economist tratou da situação da Venezuela e da Argentina com uma reportagem cujo título era A Festa Acabou. Para a revista, as economias mais fracas da América Latina estão chegando perto do ponto de rompimento. Veja um vídeo a seguir. Quando a crise do euro estava no auge, tornou-se comum para a economia europeia insistir que eles não eram discrepantes como a Grécia. Na América Latina, ao contrário, este título indesejado tem dois candidatos, Argentina e Venezuela. Ambos têm vivido com pré-potência há anos, aproveitando-se de uma explosão dos preços de commodities, petróleo na Venezuela e soja na Argentina. Esses países têm utilizado uma combinação de intervenções do Banco Central e controles administrativos para evitar a queda de taxas de câmbio, sobrevalorizadas e o aumento da inflação. Em se tratar da Venezuela, a alta inflação é um problema compartilhado. A taxa da Argentina está em 28%. Os preços da Venezuela estão subindo mais rápido ainda. No ano passado, o Banco Central intensificou a impressão de dinheiro a fim de financiar os gastos públicos, empurrando a inflação para 56,2%. Ambos os países têm diminuído os arsenais para defender suas moedas sobrevalorizadas. As reservas venezuelanas de ouro e de moeda estrangeira, que eram de quase 30 bilhões de dólares no final de 2012, caíram para pouco mais de 21 bilhões até a última semana de janeiro. Apenas cerca de 2 bilhões de dólares estão em ativos líquidos. Na semana do dia 20 de janeiro, a Argentina permitiu ao peso mergulhar em uma desvalorização superior a 5% e, em seguida, cedeu sobre a proibição do governo quanto à compra de moeda estrangeira para fins de poupança. O objetivo do governo parece ser o de diminuir a diferença entre as taxas de câmbio oficiais e as de mercado, aliviando a necessidade de gastar mais dessas reservas preciosas para sustentar a taxa oficial. Embora a diferença tenha diminuído um pouco, o governo teme que a desvalorização possa fazer que a inflação fique ainda maior, mesmo com a taxa de câmbio menos favorável. Guido Sendileres, professor da Universidade Torquato de Tela, da Argentina, diz que o plano está fadado ao fracasso a menos que o governo se torne mais aberto sobre suas intenções e adote um conjunto verdadeiramente restritivo de políticas para combater a inflação. As taxas de juros permanecem abaixo da inflação na Argentina, dando à população argumentos para se desfazer de sua moeda o peso. Pelo menos a liberalização parcial da Argentina de controles cambiais é um passo hesitante em direção à normalidade. A Venezuela, onde a situação é ainda mais perigosa, está indo na direção contrária. O país está esgotando seus dólares para pagar suas contas. O governo culpa a crise de empresas privadas e a utilização irresponsável de moedas pelos venezuelanos. Em uma tentativa de conter a inflação, introduziu uma nova lei restringindo os lucros das empresas. Penas de prisão podem ser aplicadas a infratores. A Argentina anunciou no início da primeira semana de fevereiro a extensão a todo o país de um programa de preços acompanhados para produtos básicos em uma tentativa de frear a inflação. A multinacional Shell foi criticada por aumentar em 12% os preços de gasolina em seus postos na Argentina. Hugo Moiano, titular da facção opositora da Confederação Geral do Trabalho, CGT, destacou que mais de meio milhão de pessoas caíram na pobreza no último mês na Argentina, segundo os dados do Observatório Social da CGT. Na Venezuela, a crise vai continuar, caso não haja uma grande gestão de dólares da Companhia Petrolífera Estatal, que traz 96% dos lucros do exterior. Mas a menos que o governo abandone sua antipatia ao capital privado, a perspectiva de novos investimentos é fraca. A escassez de bens só é suscetível de agravar-se. Se a Argentina é um atípico, a Venezuela corre o risco de se afastar em uma categoria mais diferente ainda. Bom, professor, a gente viu o vídeo aí sobre essas situações delicadas da Argentina e da Venezuela. Sobre a Argentina a gente já comentou aqui um pouco que paralelo o senhor faz com o caso da Venezuela? Olha, eu diria que a situação da Venezuela é muito similar à da Argentina. Eles entraram num projeto muito redistributivo, fortemente redistributivo, que a curto prazo ele dá resultados, mas ele tem um efeito muito nocivo, que é espantar os investidores. Eu costumo dizer que uma economia que não tem empresas não gera produção. Quem gera receita não é o governo. Então, essa é uma questão que no Brasil a gente tem que bater nessa tecla. As pessoas falam, ah, o Estado tem dinheiro, o Estado tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro. Os recursos do Estado, ele vem do contribuinte, seja a pessoa jurídica, seja a pessoa física. Para a pessoa física receber pagamentos, salários, é porque houve uma empresa que investiu. Então, eles acreditaram que pelo Estado você conseguiria resolver todos os problemas. E agora esse modelo está se esgotando, mostrando que você precisa realmente de um, como já dizia, Schumpeter, você precisa realmente de uma classe de empreendedores no país para gerar produção, gerar inovação. E aí, quando a gente qualifica ainda mais esse debate, falando sobre empreendedorismo, que é o que o senhor trouxe aí com Schumpeter, um problema que eu acho que é muito sério que aconteceu nesses países foi se basear muito na exportação de commodities. No caso da Venezuela, o exemplo óbvio é o petróleo, no caso da Argentina, a soja e outros produtos agrícolas. Quando, deixando de lado a questão da inovação, da tecnologia, da fabricação de produtos com valor agregado, que diferenciem a sua economia nesse contexto internacional cada vez mais globalizado, em que países e regiões do mundo competem no meio dessa chamada cadeia global de valor. Quer dizer, o Brasil, nesse aspecto, na sua visão, está sabendo lidar com essa situação, dessa cadeia global, para fugir dessa cilada de se tornar cada vez mais um país exportador de commodities e fugir desse risco da desindustrialização da economia? Bom, você falou em coisas complexas e graves que já estão ocorrendo. Só esse seu comentário mereceria um programa inteiro. Na verdade, a desindustrialização no Brasil já está acontecendo. As importações têm um componente tecnológico cada vez maior e as nossas exportações, ao contrário. Têm um componente tecnológico cada vez menor, cada vez menos manufaturados. A área externa do Brasil só não implodiu ainda porque as commodities estão segurando as exportações. É a âncora verde. Hoje o superávit vem das commodities. Agora, por outro lado, se a gente for olhar de uma maneira tranquila, não é impossível que um país que exporte commodities tenha uma boa qualidade de vida. A Austrália é um exemplo disso. E, mais recentemente, dos anos 70 para cá, nós temos um país exportador de petróleo. Acontece que, tanto a Venezuela, eu acho que é um caso bem interessante para nós, como o Brasil, que quer ser a Venezuela, na verdade, eles estão cometendo a mesma falha. Eles estão gastando com antecipação os recursos que eles esperam obter. Então, como dizem alguns economistas, você tem a sua receita e você tem uma expectativa de receita no futuro. Enquanto você gasta e vive da sua renda, não tem problema. Quando você começa a viver da expectativa da renda que você vai obter no futuro, os problemas podem chegar. Vai que você não consegue aquela renda ou vai que os seus planos ficam ambiciosos demais. Então, foi isso que aconteceu. Aqui no Brasil, usou-se muito isso no passado. Os municípios e estados com aquelas famosas ARO antecipadas, participação de receita orçamentária. É um desafio isso, porque você pode não ter aquela receita. Agora mesmo, no final do ano passado, os municípios foram surpreendidos com a queda na participação dos fundos municipais, do FPM, Fundo de Participação do Município, Fundo de Participação dos Estados, etc. E aí os projetos que eles tinham, muitos eles tiveram que ser cortados, reduzidos, ou redirecionados, recorcionados. Então, isso está acontecendo conosco. Então, se você não planeja o que você, em função do que você tem, você vai ter problemas. No caso do Brasil, nós fizemos um esforço muito grande, que já tem 50 anos, desde os anos 60, que é a introdução de produtos manifaturados na pauta de exportação. E nós conseguimos isso a duras penas. E isso está sendo perdido. Sobretudo com a entrada da China, que tirou o mercado brasileiro nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, e agora está tirando também na América Latina. No próprio Brasil. E no próprio Brasil. Então, para você se contrapor a isso, você tem que ter políticas ativas de promoção industrial e de exportações, que nós não temos. Então, se nós não tomarmos cuidado, realmente esses produtos vão reduzir na pauta e a gente vai depender cada vez mais das oscilações dos preços das matérias-primas. Porque era uma situação que a gente viveu nos anos 60 e queria evitar que ela voltasse a acontecer, mas ela está acontecendo. Vamos falar agora sobre o que vai acontecer na UNB nesta semana. A Fundação de Empreendimento Científico e Tecnológico comunica que está vago o cargo de diretor-secretário. Os professores da Universidade Brasília interessados devem entregar a documentação, carta manifestando sua adesão e currículo até o dia 14 de fevereiro. O cargo não é remunerado. No dia 24 de fevereiro, o Conselho Superior da Finatec se reunirá para eleger o membro. Maiores informações nos telefones 3448-0403 ou 3448-0457. Devido à reestruturação dos canais da TV a cabo, a partir do dia 18 deste mês, a UNB TV vai passar a operar no canal 15 da NET Brasília. E uma última informação. As inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes do primeiro vestibular de 2014 poderão ser feitas no dia 19 de fevereiro, às 8 horas. Maiores informações pelo telefone 3448-0100 ou acesse o edital encontrado no site www.sesp.unb.br na aba Vestibulares. Bom, professor, e aí a nossa agenda para esta semana, para a semana que vem? O que o senhor está esperando no campo político e econômico? Bom, no campo econômico, novas divulgações de dados, para a gente até confirmar essa questão que a gente já viu, de tendência de crescimento econômico, de inflação, que vão ser importantes na campanha deste ano. No plano político, o que a gente podia esperar já está acontecendo, que na verdade é uma antecipação da campanha. A ex-ministra Gleice Hoffmann, não sei se você acompanhou, no Senado fez duras críticas ao candidato Eduardo Campos, dizendo que ele pertencia à base governista e a abandonou, falando de ingratidão, e também dizendo que ele é o mau gestor do governo de Pernambuco. Então, eu acredito nisso, e ele foi fortemente defendido no Senado pelo seu colega de partido, que é o nosso senador aqui pelo DF, Rodrigo Lemberg. Eu diria que isso aí já é uma prova indubitável da antecipação da campanha presidencial. Então, a campanha já está nas ruas e de uma maneira um pouco mais sutil, porque oficialmente nós estamos em um período de pré-campanha, mas eu diria que os candidatos, os pré-candidatos, vão fazer de tudo que tiver ao alcance para aparecer na mídia. Se a gente está dentro do Congresso, eu até entendo esse debate político. Agora, se a gente passa para a esfera do Executivo, será que ajuda ao país esse tipo de debate tão antecipado quando as eleições estão lá para o final do ano e tem tanto problema para a gente discutir que seja importante? Que, aliás, isso aconteceu, não é agora, isso aconteceu no final do segundo mandato do presidente Fernando Henrique também. Eles anteciparam muito esse debate e o país precisando de várias reformas, precisando de infraestrutura, precisando realmente discutir questões como essas que estão afetando aqui os nossos vizinhos na Argentina, na Venezuela, como a gente viu, e fica se discutindo quem tem mais voto, quem vai ganhar, e ataques pessoais. Isso é bom para o país? Com certeza que não, mas uma coisa que eu aprendi estudando ciência política, que, aliás, nem precisava ter estudado para descobrir isso, é que não se fazem reformas em anos eleitorais. Então, esse ano é um ano que... É um ano do ponto de vista de reforma, sim. Ele será ganho do ponto de vista do debate. Então, o ano eleitoral é um ano tipicamente de debates, mas não de implementação. Então, eu não espero nenhuma aprovação de uma nova legislação no Congresso, exceto talvez as que já estivessem sendo discutidas e há consenso, talvez alguma coisa sobre o Código de Mineração, Código de Processo Civil, essas questões relacionadas a interesse público. Mas as questões mais diretamente eleitorais, uma reforma política, reforma tributária, pode esquecer que certamente não vai acontecer. Está aí um bom ponto para se reformar nesse sistema político no país. Quer dizer, porque a gente acaba perdendo recursos, tempo, em discussões, às vezes, que são desnecessárias, quando a gente tinha que estar trabalhando para melhorar e desenvolver aqui. É, mas isso não se iluda. Isso é global. Em ano eleitoral, em qualquer país do mundo, você não vai ter um avanço das grandes legislações. Os debates, eles vão acontecer, eles acontecem naturalmente durante a eleição. E até o candidato vitorioso, ele vai trazer a tese vitoriosa que poderá vir a ser implementada nos anos seguintes, como um exemplo disso, foi o próprio Obama com a questão do sistema de saúde. O pessoal brinca, chama de Obama Care. É fruto da vitória dele. Se ele tivesse sido derrotado nas urnas, não haveria. Está certo? Então, esse ano é um ano de debate e a gente tem que aceitar isso. Agora, não é por isso que a gente vai parar de trabalhar. Mas a produção tem que crescer e tudo. Os nossos índices de crescimento estão fracos, tanto em relação aos países desenvolvidos como em relação aos países de desenvolvimento. Então, a gente precisa trabalhar mais nesse sentido. Agora, nesse ano, eu só acredito em medidas pontuais. Nada que exija um grande debate ou aprovação do Congresso. Vamos agora ao quadro Charge do Agenda Política. Música 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 Antes de encerrar o programa, reservamos um espaço para uma dica cultural. Está no site do YouTube o documentário The Square, em português, diz a Praça, que trata da Revolução Egípcia, responsável pela queda do presidente Hosni Mubarak, após 30 anos no poder. Em julho do ano passado, o sucessor dele, Mohamed Morsi, pertencente à Irmandade Islâmica, foi deposto pelas Forças Armadas. Música This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. We are the God! The President of the President, Mohamed Hosni Mubarak, to the president of the President. Música Música Deixa eu contar a vocês o que você está dando, que quando você está dando um filho muito grande, para que eles eles sejam bem o malvado, o fosado e o fosado. A edad da Texú! Eu acabei de ver a Májda de Ásoura em Májda de Ásoura. Májda de Ásoura é um dos anúnia dos meus irmãos. Você está fazendo um tempo em Májda de Texú, e vocês estão em Dâna de Texú e você está com você? Você está com você? Se você está com a última parte de ossidante, O filme concorre ao Oscar deste ano. Quem quiser ver o documentário, basta entrar no site do YouTube, youtube.com, e digitar a expressão The Square. Nós encerramos por aqui o Agenda Política. Se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas, mande uma mensagem para unbtv, arroba unb.br. Por hoje é só, mas na semana que vem vamos ter novos assuntos, porque política a gente faz todo dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti